Da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a presidência registra com muito prazer a presença dos deputados Gustavo Mitre, vice-presidente da Comissão de Ferrovias e do deputado Mauro Tramonte, agradecendo sempre sua excelência por este grande apoio ao trabalho da Comissão de Ferrovias. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, Em meio do Sr. Silvio Ricardo Queiroz Pereira, diretor de comunicação da União de Associações de Moradores de Bairros de Cataguases, encaminhando a esta comissão para conhecimento e providências, documento subscrito por diversas autoridades do município de Cataguases, em reunião realizada no município no dia 17 de setembro de 2021. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cristiano Silveira. Sua excelência solicita seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedido de informações sobre a previsão de início das intervenções na ferrovia pela qual passará o trem turístico Rio Minas, no trecho compreendido entre os municípios de Além Paraíba e Cataguases. A justificação do deputado Cristiano Silveira é que no dia 23 de julho de 2021, a NTT publicou autorização para reforma na ferrovia no trecho entre os municípios de Três Rios, Cheador e Sapucaia, abrangendo apenas uma parte da ferrovia do trem Rio Minas. Nesse sentido, solicitamos a NTT informações sobre a previsão de início das intervenções no trecho entre Além Paraíba e Cataguases, em votação ou requerimento. Bom dia, deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão. Solicito que V. Exª abra o microfone e peço o seu voto a este requerimento do deputado Cristiano Silveira. Como V. Exª vota? Eu voto favorável, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, deputado Mauro Tramonte. Como V. Exª vota neste requerimento? Eu voto pela aprovação, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. O deputado João Leite também vota sim. Está aprovado o requerimento do deputado Cristiano Silveira. Sobre a mesa, três requerimentos que eu solicito ao deputado Gustavo Mitre e ao deputado Mauro Tramonte que assinem também esse documento juntamente com este presidente. O primeiro é que seja realizada audiência pública para conhecer os projetos de trens turísticos que constam no plano de estratégia ferroviária do Estado de Minas Gerais elaborado pela Fundação Dom Cabral. O segundo é que seja realizada audiência pública para debater com a VLI Logística as propostas apresentadas por essa concessionária ao Ministério da Infraestrutura para obtenção de autorização para construção de novos trechos ferroviários no Estado. E o terceiro é que seja realizada audiência pública para debater com a empresa Macro Desenvolvimento Limitada a proposta apresentada ao Ministério da Infraestrutura para obtenção de autorização para construção de uma ferrovia ligando Sete Lagoas, passando por Conceição do Mato Dentro até o município de Presidente Kennedy na Orla Marítima no Estado do Espírito Santo. Solicito ao deputado Gustavo Mitre e ao deputado Mauro Tramonte que assinem Márcio Rezende, nosso assessor, colocará na internet para assinatura. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota a sua excelência, o vice-presidente da Comissão de Ferrovias, deputado Gustavo Mitre? Eu voto favorável aos três requerimentos, presidente. Obrigado, deputado Gustavo Mitre. Como vota a sua excelência, o deputado Mauro Tramonte? Deputado Mauro Tramonte, por favor, como a sua excelência vota? Só na hora aqui. E a eleição é agora, em novembro, então está em cima da hora. Por favor, deputado Mauro Tramonte. Como a sua excelência vota nesses três requerimentos? Senhor presidente, eu estou com um grande problema aqui na internet. Mas eu voto sim pela aprovação. Nós ouvimos, deputado Mauro Tramonte, muito obrigado pela sua presença, atenção, mesmo com as dificuldades que a sua excelência está vivendo aí. Deputado João Leite, vota sim também. Portanto, estão aprovados os três requerimentos. Indago o deputado Gustavo Mitre se ele gostaria de fazer uso da palavra. Não, não tem necessidade não, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Mauro Tramonte. Gostaria de fazer uso da palavra? Obrigado, senhor presidente. Vou desejar aí um bom, boa tarde a todos e que Deus ilumine a gente sempre aqui. Muito obrigado, gostaria de informar a comissão da nossa ação junto à área do Belvedere, da linha que sai do Belvedere e vai até o Museu do Inhotim. E nós temos trabalhado firmemente, são várias invasões que estão acontecendo naquela área, inclusive a construção de um galpão, área que além de ser uma área de preservação da cultura ferroviária, é também uma área de preservação do manancial do Cercadinho, que abastece hospitais da região, o Biocor, o Vila da Serra, abastece o bairro Olhos d'Agua, o bairro Belvedere, e nós passamos esses dias lutando. Primeiro contra uma queimada. Deputado Gustavo Mitri presente, lutando lá conosco, e agora nós estamos enfrentando os invasores. Queria agradecer, sua excelência, a secretária Marília Mello, do Meio Ambiente. Teve uma atuação firme, imediata, chamando a nossa Polícia Ambiental. Queria, inclusive, pedir ao Ricardo Coutinho, meu assessor, que levantemos os nomes dos policiais ambientais que fizeram lá, estiveram no local, impedindo que, de alguma forma, tivéssemos uma construção dentro de uma estação ecológica. Imagine, das unidades de conservação, das mais restritivas, ter um galpão construído. Nós, ontem, atuamos firmes, mas quero agradecer muito a secretária Marília Mello, que está com tudo nessa situação. Informei também ao doutor Frank Nunes, que é o superintendente da Superintendência do Patrimônio da União. União que agora, através da Secretaria Nacional de Desestatização, quer vender a área. Eu acho impossível vender-se uma área que, dentro dela, está uma estação ecológica, que temos linhas, todas elas têm que ser preservadas, e eu acho impossível. O que se construiria ali? Como conseguiria um licenciamento para construção numa área tão sensível, de tanta necessidade ambiental, constituindo os últimos 2% de água dentro do município de Belo Horizonte? O restante da água que abastece Belo Horizonte vem da região metropolitana, Vase das Flores, Rio Manso, Bela Fama e Rio Acima. Se nós não cuidarmos, ficaremos como São Paulo, que busca água de abastecimento para a sua população a 100 quilômetros de São Paulo. Portanto, nós não abrimos mão dessa área em todos os sentidos. Ambientalmente e também por causa da história ferroviária. Gostaria de dar esse relatório para a Assembleia Legislativa, para o vice-presidente, o deputado Gustavo Mitro, que conhece bem a área, fez questão de estar no local, caminhar, sofreu um bocado, havia uma queimada, e ele já vem, historicamente, nessa Assembleia, lutando contra as queimadas, teve a oportunidade de participar de uma queimada ao vivo, queimando durmente de mais de 100 anos. É algo, assim, impressionante, a falta de educação que nós estamos vendo com a questão ferroviária. O deputado Gustavo Mitro, que esteve no local, gostaria de falar mais algo, acrescentar a minha fala, por favor. De fato, de fato, de fato, senhor presidente, semana passada estivemos representando a comissão num ambiente peculiar. Fomos fazer uma visita num possível trem turístico, ligando o Belvedere, Olhos d'Água, aquele parque, um futuro possível parque ambiental, tal, que seria um grande presente, não só para Belo Horizonte, mas para toda Minas Gerais. Belo Horizonte não tem nada parecido, acredito que outras capitais também não tenham nada parecido, um parque ambiental com um possível passeio turístico realizado por trens turísticos, e pudemos constatar uma queimada, em loco. Fizemos, inclusive, uma filmagem. Vossa Excelência, como sempre faz, tomou todas as precauções, esteve na delegacia, abriu junto à delegacia e à Secretaria do Meio Ambiente e policiais uma investigação, e acredito que a queimada já não está mais consumindo aquele trecho ferroviário tão importante para todos nós. Parabéns pela dedicação e conte com o nosso apoio nesta comissão tão importante. E ontem também estive com o deputado Bruno Engler, apresentando a ele o projeto do Parque Ecológico. Ficou de analisar e possivelmente encontrará aí com alguns dos representantes dos parques ecológicos dentro em breve. Muito obrigado e que tenhamos aí uma boa tarde. Obrigado. Amanhã nós teremos a presença do ministro Tarcísio Freitas, do presidente Bolsonaro. Será uma oportunidade, já que naquele dia mesmo, eu e o deputado Gustavo Mitter fizemos contato com o ministro Tarcísio, e ele falou da disposição imediata de ajudar a preservação daquela área no Belvedere, para além do Belvedere, todo aquele segmento, até Olhos d'Água, Barreiro e até o Museu do Inhotim. O deputado Gustavo Mitter também lembrou a iniciativa da comissão de encaminhar já um pedido de procedimento que já está instaurado na delegacia da Polícia Civil no Departamento de Investigações de Crimes contra o Ambiente e o delegado que está presidindo esse procedimento é o delegado Eduardo Vieira. Ele está apurando se foi um incêndio criminoso para destruir todos os durmentes e a linha ali do Belvedere. Foi um bom exercício, não é, deputado Gustavo Mitter? É uma caminhada, como o deputado Gustavo Mitter disse, muito interessante porque temos ali algumas vistas, algumas fotografias maravilhosas, além da flora, a fauna também, encontramos filhotes de gaviões. Foi muito interessante aquela ida, imagino que a comunidade não quer perder aquele parque tão lindo e não pode perder também a água. Queria agradecer a presença dos deputados e também agradecer muito aqueles e aquelas que proporcionam que essa comissão realize os seus trabalhos. Muito obrigado, Márcio Rezende, assessor da Comissão de Ferrovias, a Nilza Rocha também, hein? Ali é conhecimento puro, gente. Ela manda na gente desde sempre. Nosso professor, consultor Gustavo Machado, agradeceu Gustavo Machado que não tem hora. Mando cada bomba para ele, cada pergunta e ele conhece tudo mesmo. Muito obrigado, professor Gustavo, nosso consultor. O Ricardo, repórter fotográfico, cadê aquela fera? Gente, está ali, ó. Você já pode ter as fotos aí já porque ele não brinca, não. O Carlos, repórter cinematográfico. Cadê a fera? Está lá o Carlos. Cecília e Mariana. Hein? Cecília e Mariana mandando na gente, já estão jovens, já estão mandando aqui na Comissão de Ferrovias. Muito obrigado, viu? Pelo trabalho de vocês aí, assessorando as comissões da Assembleia, não é? Carlos Lúcio, operador de som. Hein? Cadê a fera? Tim Maia. Cadê Tim Maia, gente? Ricardo Coutinho, meu chefe, meu gabinete. Wenderson Santos, auxiliar de câmera. Está lá. Serginho da Polícia Legislativa. Serginho, da Polícia Legislativa ali tomando conta da gente. Obrigado, Serginho. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência, agradeço.